Será que veremos em breve nas prateleiras das farmácias remédios com eficácia comprovada contra a Covid? Não, mas vamos tentar entender. Quer dizer, quando se fala em anticorpo monoclonal, então todas as pessoas não se perderem, quem ouve que acaba MAB é monoclonal antibodies. Então MAB é anticorpo monoclonal, é o sufixo dessas drogas. Basicamente é o seguinte, a vacina faz com que você, o corpo, desenvolva anticorpos para combater o vírus. O anticorpo monoclonal, o desenvolvimento da ciência, já traz ele pronto. Então ele já dá imediatamente para se combater o vírus e, portanto, já combate o vírus, não precisa daqueles dias, daqueles 15 dias para se produzir. O que acontece nessa droga que foi aprovada agora pela Anvisa? É uma droga que é usada para pessoas com sintomas leves, aquelas que nem precisam de oxigênio, nem precisam de ir para o hospital. Só que 97% das pessoas vão ter leve e vão se curar. Então, se a gente começar a usar para todas as pessoas acima de 60 anos, ou com diabetes, ou com cardiopatia, a gente vai usar muito mais remédio do que precisa. E aí, nós temos um detalhe, a ampolinha que precisa ser dada na veia no hospital, hoje, nos Estados Unidos, está 2.300 dólares. Então, é um remédio caríssimo por causa justamente do desenvolvimento tecnológico fantástico, mas ainda não é a bala de prata. E remédios contra a Covid para serem usados em prevenção? Os laboratórios também estão trabalhando nessa frente? Sim, sim, mas assim, a maior prevenção, melhor custo-benefício para isso é a vacina. Então, quer dizer, ainda a melhor custo-benefício, por mais corrupção, 10 dólares, 1 dólar a mais, é o remédio barato que evita. Todos os outros vão dar um desenvolvimento absurdo em fabricação de remédios e muito rápidos. Ou seja, em momentos de crises mundiais, a ciência se desenvolve. Então, isso vai ser um legado bom. E com o tempo, isso baixa o preço. Então, é auspicioso porque o desenvolvimento da ciência chega lá. Mas ainda é para pouca gente e muito caro.